O primeiro livro de Samuel, capítulo 2, no versículo 28 ao 35, Deus nos revela que pior que ser cego, pior que não poder ver, é aquele que não quer ver, mas o que não tem a visão de Deus, a visão espiritual é pior que os dois juntos, é pior que um cego que não pode ver e pior que o cego que não quer, que não quer ver. Primeiro Samuel, capítulo 2, versículo 28, por favor, eu posso ler? Acompanhe a leitura, por favor. Eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel, disse Deus, para ser meu sacerdote, afirmou ele ao profeta Eli, subir no meu altar, quer dizer, vida santificada, entregada, dedicada a Deus, para queimar o incenso, quer dizer, fazer orações e para trazer a estola sacerdotal perante a mim, quer dizer, consultar a mim, interceder pelos outros, ajudar-se a si e ainda poder ajudar aos outros, então neste versículo, você e eu vemos que Deus nos escolheu para estarmos diante dele, afim de sermos sacerdotes, afim de apresentarmos a ele a nossa vida, o nosso culto racional, a nossa obediência e sermos um instrumento nas suas mãos para interceder por outros, correto? Isso é um privilégio, sim ou não? Um privilégio de sermos separados do mundo para Deus, como disse Jesus, eu estou neste mundo, mas eu não sou deste mundo, e orando ao pai, ele disse, pai, eu te agradeço, porque os que me deste, estão neste mundo, mas não são dele, quer dizer, quem é de Deus, também está no mundo, físico, mas não é deste mundo, que significa dizer, que estamos no mundo, mas não somos da mentira, não somos da orgia, não somos da violência, não somos da hipocrisia, não somos do fanatismo, não somos da incredulidade, não somos do mal, somos do bem, mesmo estando em um mundo cheio de maldade, cheio de incredulidade, cheio de imoralidade, cheio de mentiras, Deus, ele deixa claro na sua palavra que você e eu temos o privilégio de subir aonde? Deus, no seu altar, ele disse aí, e apresentar as nossas orações, as nossas ofertas, o nosso louvor, o nosso culto racional e ainda interceder pelos outros, no versículo 29, Por que pisais aos pés os meus sacrifícios? Perguntou Deus, e as minhas ofertas de manjares, que se me fizessem na minha morada? E tu, por que honras a teus filhos mais do que a mim? Quer dizer, quando a pessoa perde a visão de Deus, de servir a Deus, de agradar a Deus, de andar com Deus, mas a Deus não se vê, bispo, mas a Deus, a todos, vem. E ainda que você e eu não possamos vê-lo, ele disse que não nos deixaria, ele disse que andaria conosco todos os dias da nossa vida. E quando você perde a visão, ou você que nunca teve a visão espiritual de andar com Deus, então você acaba valorizando mais as pessoas que a Deus, você acaba se apegando às pessoas mais do que a Deus. E por que? Porque as pessoas se vê, a Deus não se vê, correto? Mas a Deus vê a todos. E ele espera que você o considere, sobre quem? Sobre os seus pais, sobre os nossos filhos, sobre os nossos irmãos, sobre os nossos familiares, sobre os nossos amigos, sobre tudo. Ele perguntou por que? Por que você pisa no sacrifício? Por que você critica o sacrifício? Por que você chuta o sacrifício? Por que você despreza as ofertas para mim? Por que você rejeita as coisas para mim? Por que orar, perdoar, vir à igreja, se batizar nas águas, ler a Bíblia, jejuar, ofertar, dizimar, evangelizar, adorar? Por que você despreza essas coisas e valoriza outras coisas que não valem nem a pena serem mencionadas? Mas que a pessoa valoriza, ela prioriza mais outras coisas que não lhe traz nenhum benefício, mais do que as coisas de Deus. E Deus pergunta por que? Por que você amou mais os seus dois filhos do que a mim? Quem foi que lhe deu os filhos? Quem foi que lhe constituiu sacerdote? Quem foi que lhe fez pai? Quem foi que lhe deu uma esposa? Quem é que lhe dá o ar para respirar? Quem é que lhe dá vida? Perguntou ele a quem? A Eli. Fui eu, fui eu, Eli. Sou eu. E eu pergunto, o que eu fiz para merecer isso? O que eu tenho feito para merecer o desprezo, a incredulidade, o egoísmo? É o que muitas pessoas estão a fazer com Deus. E por que? Porque ele perdeu a visão. A visão espiritual. Que o principal é Deus. E ele como principal, ele não aceita ficar em segundo lugar, terceiro lugar, quarto ou muito menos último. E por isso a vida de muita gente, o caráter de muita gente está em último lugar, para não dizer no chão. Porque na verdade, o que não faltou foi trabalho, empenho, dedicação. Mas faltou visão. Um abraço. Um abraço.